Foi julgado hoje Máximo Moura, o último acusado de envolvimento do assassinato do delegado Stênio Mendonça. Hoje vamos mostrar os riscos do uso de anabolizantes, problema que voltou à tona depois do caso do cantor que foi internado com fortes indícios de uso da substância. No cenário político você vai ver também mais um dia de sessão na Câmara Municipal suspensa. Deputado Antônio Pereira retira o nome da CPI da agiotagem. E mais, começa a semana dos museus na capital. A arte foi levada às ruas. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite pra você. Boa noite. E a edição de hoje começa com um alerta. A internação do cantor Netinho da Bahia por uso de anabolizantes levantou um problema que vem acontecendo no Brasil, mas que muitos acabam fingindo que o caso não é tão grave assim. O anabolizante vem sendo vendido indiscriminadamente até pelas redes sociais. O uso deste anabolizante pode trazer consequências irreversíveis à saúde. As academias estão sempre lotadas. Alguns buscam melhorias na qualidade de vida. Outros, a melhor forma corporal. E por este último, pagam qualquer preço, sobretudo quando se trata de resultados imediatos. E é neste momento que chegam os vilões chamados anabolizantes. Se ele está sendo usado de forma indiscriminada, ele pode gerar várias consequências à saúde das pessoas que fazem uso. No caso, por exemplo, dos homens, a questão da impotência sexual, a necrose muscular, quando tem a aplicação indevida ou em quantidade que não é devida. No caso das mulheres também, a questão da voz, do engrossamento da voz, do crescimento de pelos. Vivemos em uma sociedade onde o culto ao corpo é cada vez mais reforçado pela grande mídia, levando as pessoas a ficarem insatisfeitas com a imagem e ao uso indiscriminado de anabolizantes. Pessoas que esquecem que para se conquistar bons resultados, a prática de atividades físicas e a boa alimentação ainda são a melhor escolha. A gente que tem um olho mais clínico, que já reconhece, a gente sabe realmente quem usa, quem não usa, quando se tem uma evolução muito rápida de uma mudança do físico, do corpo. Então, sempre é bom ficar de olho nessas situações. A banalização do uso desses anabolizantes é tão grande que é possível comprá-los até por meio das redes sociais. Nestes espaços, as pessoas expõem suas formas corporais e fórmulas perigosas para conquistar esses resultados. E sem sequer saber quem está do outro lado, vendem os produtos sem nenhuma preocupação. Mas a prática é crime e quem for pego terá que responder por crime similar ao tráfico de drogas. Porque se trata de, comparado ao tráfico de entorpecentes, o uso, a venda de produtos controlados sem a autorização adequada para isso, pela internet ou outros meios. E para evitar problemas de saúde com a justiça e ainda por cima conquistar um belo corpo de forma saudável, a especialista deixa a dica. Fazer um acompanhamento com um profissional de educação física, um nutricionista, um médico e participar do processo. O processo é muito importante para que você consiga um resultado. E os rodoviários e empresários do setor de transporte vão se reunir mais uma vez para tentar um acordo. A categoria pede 10% de reajuste salarial, mas o 7% oferece no máximo 6%. O Ministério Público do Trabalho vai fazer mais uma audiência de conciliação caso as partes não entrem em acordo, caso será levado ao judiciário. Essa vai ser a quarta reunião de conciliação entre rodoviários e empresários. Tudo para tentar evitar que a greve aconteça. E começou hoje o julgamento do último envolvido na morte do delegado Stênio Mendonça, ocorrido em 97. Apesar do acusado Máximo Moura e do advogado dele não comparecer em audiência, o conselho de sentença foi formado. O juiz nomeou um defensor público e o julgamento foi realizado. O julgamento de Máximo Moura Lima, acusado de participação na morte do delegado Stênio Mendonça em maio de 1997, começou hoje em São Luís. Entre os presentes no salão do júri, a mulher do delegado Marília Lima Mendonça, que falou desse longo período da ausência do marido. É difícil, as dificuldades são muitas, né? A gente aprende a viver, aprende novamente a confiar nas pessoas e tenta buscar um ritmo de vida para que a dor, a saudade, o medo, não nos faça ficar presos nas lembranças do que aconteceu. Um defensor público foi nomeado pelo juiz para que o julgamento do réu fosse realizado. Esse adiamento é por causa do advogado do réu e o réu que nomeia e depois, na véspera do julgamento, ele descredencia esse advogado nomeando outros. E em face de observar o direito da ampla defesa, a justiça tem que acolher esse pedido. O Ministério Público, representado por dois promotores, acredita que tenha elementos suficientes para condenar o réu Máximo Moura Lima. Eu gostaria de explicar que o julgamento do tribunal do júri é um julgamento bifásico. O que eu quero dizer com isso? Há uma fase de produção de provas junto ao juiz de direito e essa fase é repetida junto ao plenário do júri, que é o caso de hoje. Se houver a repetição, a confirmação daquilo que foi feito no sumário da culpa, que é a primeira fase do procedimento bifásico do tribunal do júri, a tese do Ministério Público vai ser pela condenação do réu. A gente quer apenas uma confirmação das testemunhas que foram ouvidas durante o sumário da culpa, que é a primeira fase do julgamento pelo tribunal do júri. A família do delegado espera que o último envolvido no assassinato de Stênio Mendonça seja condenado pela justiça. O que a gente espera é que a justiça se faça. Foi essa a busca desde que Stênio foi assassinado. A gente não quer que ninguém pague sem que tenha tido participação. A gente quer exatamente que a pena seja de acordo com a participação daquele que contribuiu para o assassinato do meu marido em 25 de maio de 1997. O assassinato do delegado Stênio Mendonça aconteceu há quase 16 anos na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea, em São Luís. Essa é a quarta tentativa da justiça em julgar o réu Máximo Moura Lima, que está em liberdade. O advogado dele e nem ele compareceram à segunda vara do tribunal do júri da capital. Mesmo assim, o conselho de sentença foi formado e o julgamento prossegue normalmente. Máximo Moura foi condenado a 29 anos e 9 meses de prisão. Moura vai cumprir a pena em regime fechado no complexo penitenciário de Pedrinhas, por homicídio duplamente qualificado por motivo torto. Máximo Moura também responde a vários processos criminais na Justiça do Estado do Pará. E no próximo bloco, vamos trazer as notícias da política no Maranhão? Na Assembleia Legislativa, a CPI da agiotagem enfrenta problemas e pode não sair. E na Câmara Municipal, a discussão ainda é sobre o veto de criação da Secretaria Municipal de Cultura. Tudo isso no próximo bloco. A gente volta já. Música Estamos de volta e agora com os fatos da Política Maranhense. Música Na Câmara Municipal, muita confusão ainda sobre o veto de criação da Secretaria Municipal de Cultura. Hoje, mais um vereador pediu vistas do processo e a polêmica na sessão cancelou os trabalhos de hoje. Dia de discussões acirradas na Câmara Municipal. O direito que o vereador tem, independentemente de qualquer coisa, o nosso direito não pode ser doente. O regimento não diz quantas vezes. Não importa. O regimento diz que o vereador tem direito e ponto final. A confusão começou após o vereador Fábio Câmara pedir vistas ao veto do prefeito Edvaldo Holanda Júnior sobre a criação da Secretaria de Cultura. Com isso, foi determinado o fim da sessão. Grupo de discussões se formaram. Aqui, os vereadores Pavão Filho e Marlon Garcia travam embate sobre a determinação da mesa diretora em não mais aceitar vistas ao veto. Quer dizer, ele botou em votação agora para não ter mais pedido de vista. A última vista foi pedir ao Fábio Câmara, que é segunda-feira e ninguém pode pedir mais vistas. Quer dizer, por que ele não colocou para ter assessores normais? Enquanto está tendo os pedidos de vista, tira o veto da pauta, tira o veto da pauta e faz assessores normais. Vamos votar as outras matérias. Ah, não pode porque está na lei orgânica. E meu direito está na Constituição. Quer dizer, a lei orgânica do município, a maior que a Constituição, não é, não pode, não tem isso. O senhor vai pedir? Eu vou pedir de novo, pode até não dar mal pedir. O assessor jurídico da casa, Samuel Mello, explicava para os vereadores que o regimento era omisso à questão, mas que as decisões seriam tomadas com base no regimento da Câmara Federal, que diz que apenas dois pedidos de vista são permitidos. O presidente Pereirinha explicou a decisão da mesa diretora. O Fábio Câmara é um vereador de primeiro mandato, está querendo mostrar serviço, a gente entende, mas nós fizemos isso tudo baseado no que o regimento permite. A quantidade de vistas pedidas, ela não contempla o regimento, ela está omisso. Então, quando a casa é omisso, quem delibera é o plenário. E o plenário deliberou para que a matéria seja votada na segunda-feira. Nós demos vista ontem, demos vista hoje e resolvemos, através de uma decisão plenária, de 25 votos contra 3, votarmos a matéria e a matéria será apreciada na segunda-feira, em definitivo. O prefeito é daqueles que o rigor dá lei para os inimigos e o agraciar dá lei para os amigos. Ele, quando diz que não cria a Secretaria de Cultura, ele alega a lei de responsabilidade fiscal por conta de não ter feito estudos e o impacto da Secretaria de Cultura. Mas ele não adota isto para remissão e para redução do ISS dos empresários, porque ele deu para os empresários 70 milhões de ISS e deu 880 milhões de redução do ISS. Então, o prefeito da cidade, quando é interesse dele, ele toma essas medidas e atropela a vontade do povo, porque a Câmara hoje é uma ressonância da sociedade. Com o pedido de vista, este foi o segundo dia sem sessão aqui na Câmara Municipal. E como o vereador Fábio Câmara pediu o período de 72 horas para analisar o veto, só teremos sessão na próxima segunda-feira e, novamente, com a matéria da criação da Secretaria de Cultura. Enquanto isso, projetos de leis e requerimentos ficam sem votação aqui na Casa. A expectativa dos governistas da Casa é que o veto seja mantido. Eu estou confiante, o prefeito está confiante, porque ele está fazendo o que é melhor para São Luís, o que é melhor para a cultura. E a cultura não vai ficar prejudicada por conta da criação da Secretaria neste momento. Não é isso que vai fazer mais ou menos para a cultura neste momento. Assim, na próxima segunda-feira, caso a votação aconteça e algum pedido de vista seja negado, os vereadores contrários à decisão prometem até buscar os caminhos da justiça. Estas discussões vêm fazendo o presidente Isaías Pereirinho coçar a cabeça. Na Assembleia Legislativa, as assinaturas para o requerimento que pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a agiotagem no Estado enfrenta dificuldades. O deputado estadual Antônio Pereira, do DEM, retirou a assinatura do requerimento que pede a instalação da CPI. O deputado Raimundo Coutrin, autor do requerimento, volta agora ao quadro de 12 assinaturas e fica, portanto, aguardando mais dois colegas assinarem para que o documento chegue à mesa diretora da Casa. Existem rumores de que alguns deputados estão negociando a assinatura em troca da presidência da CPI e relatoria do processo. Porém, este assunto não é oficial. No governo do Estado, o chefe do Executivo, a chefe do Executivo, Rosena Sarney, vai dar continuidade à itinerância aos municípios. A partir de amanhã, ela cumpre uma agenda de trabalho passando por sete cidades do sul do Estado, realizando vistorias em obras, abertura de eventos e ações a favor da população. O roteiro das atividades começa em Benedito Leite, São Domingos do Azeitão, Balsa, São Raimundo das Mangabeiras, Sambaíba, Governador Edson Lobão e Brejão. A Secretaria Estadual de Saúde vai realizar cirurgias, vacinação e outros atendimentos durante o governo itinerante. E a Prefeitura de São Luís realizou hoje o sorteio das chaves dos apartamentos do programa federal Minha Casa Minha Vida. São mais de dois mil imóveis que vão ser entregues à população dentro de poucos meses. Centenas de pessoas participaram do sorteio dos apartamentos e casas do Recanto Verde 1 e Recanto Verde 3, Nova Aurora e Nova Aurora 4, que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Entre os contemplados, ansiedade e preocupação. A onda de invasões aos empreendimentos do programa tem deixado muita gente apreensiva. Eu tenho receio de invasão, entendeu? De eles invadirem e a gente ficar sem a nossa casa, né? Se acontecer isso, nós vamos brigar na justiça para tirar eles de lá, porque eles não têm direito de fazer uma coisa dessa com a gente. Os quatro empreendimentos totalizam 1.206 moradias, que vão ser destinadas principalmente para famílias do aluguel social, moradores de áreas de risco, idosos e pessoas com necessidades especiais. No Recanto Verde, na estrada de São José de Ribamar, a metade dos apartamentos está pronta para morar. E a outra parte dos imóveis passa pelos reparos finais, antes de receber a pintura e alguns retoques. Segundo a Prefeitura de São Luís, assim que os apartamentos estiverem prontos, devem ser entregues aos donos para evitar invasões. Pessoas sairão daqui sabendo o número da sua casa no Nova Aurora, o número do seu apartamento no Recanto Verde. Então, os legítimos sorteados pela transparência, na forma da lei, com os documentos, poderão ocupá-las. As invasões, elas são frutos de um processo de desordenamento, de entrega desses empreendimentos. É determinação do prefeito Edvaldo Landa Júnior que isso seja sanado com a entrega. E veja no próximo bloco, órgãos de segurança do Estado recebem novas viaturas. Os detalhes você confere daqui a pouco. E órgãos de segurança do Maranhão receberam hoje pela manhã 211 veículos. As novas viaturas vão integrar as frotas das Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros de todo o Estado. A solenidade de entrega dos 211 veículos foi realizada no Comando Geral da Polícia Militar no Calhau e reuniu representantes da Secretaria de Segurança Pública e autoridades. A intenção é estruturar as forças policiais do Estado com viaturas que tenham condições de enfrentar a violência. Sem dúvida nenhuma, dar mais mobilidade, mais agilidade às ações policiais, tanto na capital quanto no interior, na capital especificamente com as motocicletas, que hoje é um dos modos mais modernos de policiamento nos grandes centros urbanos, em função do trânsito hoje que as grandes cidades têm, que dificultam a ação da polícia em certos momentos. 190 veículos foram destinados à Polícia Militar. Entre eles, motos, carros de pequeno e médio porte, micro-ônibus e carros guincho. Foram investidos R$ 9,5 milhões na compra dos veículos para ajudar a diminuir os índices de criminalidade registrados no interior do Estado e também na zona metropolitana de São Luís. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem uma preocupação com os altos índices de violência registrados nos últimos meses. Qualquer acréscimo de nível de segurança preocupa muito a polícia e faz com que a polícia reaja à altura conforme a necessidade. A entrega das viaturas vai nos ajudar a fazer o trabalho preventivo, que é feito pela Polícia Militar. E a Polícia Civil também foi contemplada com algumas viaturas para nós trabalharmos com a questão da investigação. e nós vamos colocar todas nas ruas, sempre com a intenção de baixar os índices de criminalidade, em especial os crimes de homicídio. O Corpo de Bombeiros foi beneficiado com sete viaturas que vão dar apoio às ações da instituição no Estado. A atividade do bombeiro, por ser uma atividade eminentemente técnica, justamente ela vai aflorar com materiais, equipamentos e viaturas. E essa extensão e a ampliação de viaturas operacionais, ela justamente vem otimizar o serviço oferecido à comunidade. Além dos veículos, a Secretaria de Segurança Pública começa a convocar a partir de julho os aprovados no concurso público para a área de segurança no Estado. Esse é o nosso grande problema hoje, que é a questão do efetivo policial. E que graças a esse concurso que já está na sua fase final, nós estamos já na fase de apresentação dos exames médicos, pretendemos começar o curso de formação já em julho e termos esses profissionais já formados até o final do ano. Aí sim, nós poderemos implantar outras políticas de segurança pública visando dar mais tranquilidade à nossa população. Uma operação do Ministério Público interditou 18 estabelecimentos e notificou 219 entre bares e casas de show em todo o Maranhão. A fiscalização ocorreu entre os dias 2 e 7 de maio. Foram vistoriados também hospitais e parques de diversões. E as principais irregularidades encontradas foram falta de sinalização, ausência de saídas de emergência e problemas estruturais. Os estabelecimentos notificados têm um prazo de 30 dias para resolver os problemas. E o que era para ser uma audiência tranquila acabou em bate-boca na tarde de hoje. A audiência para resolver problemas entre o DETRAN e o APAC acabou sem acordos. A audiência pública foi solicitada pelo deputado estadual Bira do Pindaré. A finalidade era que o DETRAN desse esclarecimento sobre o novo processo de trabalho envolvendo os despachantes do órgão. Mas a reunião tomou rumos diferentes. A gente estava para debater a situação dos despachantes. Vieram outras denúncias, denúncias graves, que eu acho que precisam ser respondidas. Mas como foi dito, já estão no âmbito do Ministério Público. Eu quero crer que o Ministério Público responderá a essas acusações. As denúncias partiram do advogado Rafael Silva, que afirma supostas irregularidades em convênios do DETRAN. A questão é que uma empresa que foi definida pela direção do DETRAN desde o ano passado para compor o sistema de emplacamento, antes mesmo do convite feito ao APAC, essa empresa chamada Elicintra, ela ia receber mais de 20 milhões de reais sem realizar qualquer trabalho. Por outro lado, o diretor do DETRAN afirma desconhecer este tipo de convênio. Na verdade, não tem convênio com a empresa. Aqui fique bem claro isso, ente público não convenia com o particular. Convenia com uma instituição sem fins lucrativos, que se chama APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Procedentes ou não, as denúncias geraram uma confusão generalizada, com direito à troca de ofensas pessoais, entre o advogado Rafael Silva e o deputado estadual Roberto Costa. A briga também envolveu assessores e pessoas que acompanhavam a audiência, um bate-boca que parecia não ter fim. Ofensas lamentadas pelo requerente da audiência, que pretende abrir novas discussões sobre o assunto. Infelizmente, os ânimos acabam se alterando e as pessoas se encaminham para acusações até de caráter pessoal. Mas isso faz parte da dinâmica, nós já estamos habituados nisso aqui em relação a esses debates aqui na casa, e a gente precisa ter preparo também para enfrentar situações como essa. O autor da denúncia propôs uma nova audiência para os próximos dias. Nós estamos aqui para esclarecer, queremos que seja abordado esse tema com transparência. Vamos participar de todas as audiências que nós formos chamar, fizemos a denúncia e assumimos a responsabilidade pelas denúncias que fizemos. Por telefone, o deputado Roberto Costa afirmou que o advogado Rafael Silva tentou desviar o foco da audiência e criar um fato político. Costa negou o envolvimento com a empresa citada na reportagem e disse que o advogado reagiu por motivos pessoais. Tudo teria começado depois de uma denúncia do deputado de que o advogado teria envolvimento na invasão de casas do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos voltar a falar sobre a possível greve dos rodoviários. O presidente da Fé Comércio, José Arteiro, se reuniu com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior para falar sobre soluções para evitar a greve. O que nós fomos, na realidade, falar com o prefeito foi para evitar que houvesse um conflito entre o setor de transporte coletivo, o sindicato patronal e a prefeitura, que é ela, na realidade, que tem o poder de dizer sim ou não para a majorização de tarifas. É preciso que tanto a prefeitura como o patronal sintam o problema da nossa população, embora se reconheça que o transporte coletivo no Maranhão, hoje, é o transporte mais barato do Brasil. Basta dizer que as nossas cidades, aqui mesmo, como Teresina, que está bem ali, tem uma outra tipologia que é diferente da do Maranhão, tem um preço de passagem média maior do que a de São Luís do Maranhão. Isso torna quase que impossível os nossos transportadores e nossos proprietários de transportes manter exatamente em nível de São Luís esse preço que hoje a passagem não dá para nem sequer recorrer por a frota que nós estamos vivendo. É complicado isso. O prefeito ficou de analisar a situação. Eu acredito que vai acontecer entre o prefeito e os proprietários de transportes uma negociação que seja tanto benéfica para a população como também para os proprietários de transportes. Eu acredito muito no consenso, na administração do prefeito Edvaldo Holanda. A greve prejudica todos nós em tudo. Prejudica o setor de comunicações que tem que jogar o transporte próprio para poder buscar as pessoas. Prejudica o comércio porque se não tem população, não tem o transporte, ultimamente ele não vem à rua e, consequentemente, não tem compra, não tem venda. E prejudica, acima de tudo, a própria dinâmica da sociedade, que está acostumado a fazer as suas necessidades através dos meios de comunicação que leva a eles o anúncio do que tem e, consequentemente, eles tirou com a loja para, na realidade, realizar as suas compras. Olha, eu acho que a alternativa vai acontecer que a pessoa queira ou não, né? Porque a cidade cresceu, tem outros bairros surgindo e, consequentemente, o setor de transporte vai ter que cobrir. Eu acredito, sim, que chegando a um acordo em que a tarifa deu o mínimo para que se possa renovar a frota, não se fala nem aumentar a frota. Para renovar a frota, automaticamente já melhora muito o transporte em São Luís. Agora, não se pode deixar também que nenhum empresário, tanto o setor de comunicação, como o setor de comércio e serviços, como o setor de indústria, ninguém pode viver vendo o seu patrimônio cada dia se adaptar, se acabar, etc. Que nem é bom para a população, não é bom para a população, não é bom para o usuário do transporte, não é bom para o empresário. Eu acredito que vai chegar a um consenso que seja bom para todas as partes. Vendo um pouco agora de assuntos, as perspectivas para o comércio esse ano. Ano passado, a gente fez até uma matéria lá com a nova diretoria da Associação Comercial. Alguns comerciantes reclamaram de algumas políticas fiscais. Como a gente está vendo o crescimento do comércio aqui no Maranhão? Olha, eu diria o comércio do Maranhão. Os indicadores econômicos que nós temos encontrado, que é o Brasil inteiro, eu posso dizer que o Maranhão não perde para ninguém. Nós estamos hoje com o aumento, se você pega as vendas de abril, com relação às vendas de abril há um ano atrás, nós crescemos mais de 7%, o que é um divisor de água bastante significativo. Não só tivemos a venda equilibrada com relação à inflação, como tivemos também um pouco de aumento real. E você vai ver no próximo bloco, começam as atividades em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. O início das comemorações ficaram marcadas com um cortejo pelas ruas do centro da cidade. Nós voltamos em instantes.